Alô amigos, família, estamos aqui na beira-mar aqui, olha, aonde essa situação aqui tá há mais de mês, né mestrão? E não se resolve, cara, tá chegando agora Natal, tá chegando agora final de ano, e eu quero dizer pro governador do estado, André Babalho, pô, senhor governador, até quando essa situação aqui vai ficar desse jeito, o prefeito aqui de Salinas, mais de dois meses, mais de dois meses essa situação aqui, e o prefeito não toma conta, rapaz, olha esse buraco aqui, olha, eu não sou caranguejo não, mas olha, é rapaz, bora resolver isso aqui, tá chegando Natal, tá chegando final de ano, e isso aqui é uma vergonha, rapaz, de uma orla tão bonita dessa aqui, né mestrão? É verdade. Quanto tempo isso aqui, mestrão? Tá com mais de dois ou três meses aí, rapaz. Pois é, rapaz, e poxa, na cara de todo mundo, na beira do nosso paraíso aqui, ninguém toma uma vergonha na cara, aqui Giovanni Correia, o maluco Poçalinópolis, porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, pra confundir as sábias, e a fraca pra confundir as fortes. Olha aqui, olha, não sou caranguejo, mas poxa, rapaz, olha aqui, olha, que situação dessa, rapaz, esperando o carro cair aqui dentro.